Alô, amigos! Alô, Brazucas! Tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Eu sou Elias Costa e você sabe, né? Toda semana falamos de carnaval, futebol, futebol, carnaval. Só aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Então não perca tempo, vá lá no canal no YouTube, no Brazuca Esporte Clube, se inscreva, curta os vídeos, as entrevistas com grandes personalidades do carnaval e também os grandes momentos do futebol. Você sabe, toda semana, toda quarta-feira tem aquele papo sobre carnaval. Estamos fazendo aquela viagem pelo país onde teve desfile de escola de samba, o Brazuca Esporte Clube vai conversar com os personagens, com as personalidades, com os foliões que fizeram parte desta história. Já fizemos Rio de Janeiro, Porto Alegre e agora chegou a hora de visitar Cruz Alta. Isso mesmo, para quem não conhece, tem carnaval em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul e um grande carnaval onde teve a campeã, a tricampeã, o Nidos do Beco. Mas quem vai contar essa história para a gente é o presidente da escola, Cristiano Prudêncio. Tudo bem, Cristiano? Muito obrigado por atender o Brazuca Esporte Clube, o programa Na Dispersão, para falar das coisas da Unidos do Beco. Ai, parabéns pelo título. Muito obrigado, obrigado mesmo. Prazer estar aqui falando com vocês, Elias, o pessoal aí do Brazuca, podendo estar falando um pouquinho do nosso carnaval. Como você falou, a gente é aqui do interior e tem um grande carnaval, considerado hoje como o terceiro maior carnaval do Rio Grande do Sul e isso muito nos orgulha. Que bom a gente estar podendo fazer parte disso e também estar podendo ser campeão. É muito bom ganhar. A gente é atual tricampeã, mas isso não veio por acaso. Muito trabalho, muita dedicação, um time muito forte. Você conhece aí o nosso trabalho, conhece a nossa equipe. Muitos vêm aí da capital, alguns do Rio e a gente conseguiu achar a ponta do Durex, como diz na gíria. E esse ano conseguimos nos sagrarmos campeões novamente. Maravilha. Pra começar a nossa conversa, Cristiano, pra quem está chegando agora no canal Brasil do Esporte Clube, no programa Na Dispersão, explica pra nós como é que funciona, como é que é o carnaval de Cruz Alta. Então, o carnaval de Cruz Alta existe há muitos anos, né? Eram cinco agremiações. Hoje a gente está em quatro. A Unidos do Beco, né? Que é a nossa. A Gaviões da Ferro, a Unidos de São José e a Imperatriz da Zona Norte. As quatro fazem um carnaval muito grandioso e bem disputado. A gente tem um aporte financeiro por parte da nossa prefeitura. A gente tanto valoriza isso e é muito importante, né? A gente vê o quanto as outras cidades sofrem com essa questão e até mesmo umas tradicionais acabaram deixando de fazer os seus carnavais por falta desse incentivo. Nós aqui, graças a Deus, tem esse incentivo por parte da administração pública. A nova prefeita que ganhou as eleições no último pleito entendeu também a importância do nosso carnaval e continuou apostando e investindo. Nós temos uma empresa hoje muito parceira, que é a CR Eventos, lá de Santa Catarina, que também apostou muito no nosso carnaval e veio fazer toda a parte estrutural, de arquibancada, camarote, essa questão toda. E a gente consegue fazer um carnaval muito organizado e disputado. O nível é muito bom, não deixa nada a desejar para os grandes carnavais do Estado. E isso, consequentemente, leva o nosso nome aí em todo o Brasil, por ser um carnaval muito... Todos querem e gostam de participar. Verdade. E você tocou num ponto importante, né? Além da participação do poder público, da prefeitura, tem aí a parceria com a iniciativa privada, através de uma empresa, né? Com certeza. São três forças hoje que fazem o carnaval do Cruzal. A administração pública, a liga da Escola de Sama, onde as quatro são filiadas, e hoje é essa empresa que nos dá todo o suporte estrutural. A gente sabe que o quanto cada um tem a sua importância, não tem como fazer carnaval sem uma dessas forças. E eu acho que esse é o caminho, né? Nós deveríamos nos unir em relação a isso com outras cidades que pretendem fazer o carnaval. Eu acho que a gente, nos fortalecendo, tanto quanto a estrutura, quanto a escola, é muito importante para o crescimento de todas as cidades. É verdade. A ideia é fazer um carnaval intermunicipal? É, o que a gente vem conversando já, inclusive, com a empresa. Algumas cidades que demonstram vontade e ambição de retornar com o carnaval, como, por exemplo, Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Itaqui. O próprio Uruguaiano, que deve estar confirmando o seu carnaval já, né? Essas cidades, nós teríamos que... Claro que a empresa não poderia abraçar todas, né? Mas daqui a um pouco, pegando três cidades, você poderia atender, porque são todas fora de época, né? Isso fortalece as escolas e propriamente a empresa, né? Porque a gente pode fazer negócio entre nós, nos fortalecendo aqui, a empresa pode atender mais locais e, com isso, o seu custo vai baixando, porque tu começa a atender em quantidade, né? É verdade. E você sabe o quanto o carnaval, como evento, dá de retorno para a Cruz Alta? A gente nunca parou para levantar exatamente o valor, né? Esse ano tinha uma vontade por parte da empresa também. Isso foi uma vontade que eu tinha também quando fui presidente da Liga. Mas, como a gente também é carnavalesco, né? E faz parte, eu como presidente da escola, a gente faz parte da montagem, da organização. Então, falta tempo. A gente pensou em incluir a universidade junto nesse projeto de pesquisa. A empresa, esse ano, se interessou muito em fazer isso também. Mas, chega na época do carnaval, a correria muito grande, inclusive para a empresa. E a gente acaba não conseguindo colocar na ponta da caneta o que é o crescimento. Mas a gente nota isso visivelmente, né? Acompanhando o dia a dia da cidade, os restaurantes, os hotéis, todos lotados. A gente vê muita gente de fora. Aí mesmo, na capital, esse ano, se eu não me engano, veio mais de 10 ônibus daí. E não só daí, quanto Uruguaiana, Santo Ângelo, Santa Maria, São Gabriel. Várias cidades que nos prestigiam. Mas, exatamente, não conseguimos precisar, assim, quanto aumento. Mas, com certeza, tem um aumento significativo na receita da nossa cidade, sim. E a ideia é sempre manter os desfiles fora da época oficial do carnaval, né? Deu certo? É, é certo. Eu acho que a Cruz Alta foi assertiva e inteligente nisso. Aqui a gente não discute carnaval enquanto Porto Alegre e Uruguaiana se posicionaram. Nós respeitamos muito a grandiosidade, né? E a história desses dois carnavais. A gente sabe da importância deles pra nós, assim como profissionais que nos atendem aqui. Então, não tem como a gente tentar ou ousar querer fazer na frente de uma dessas duas cidades. A gente continua nesse circuito, né? Esse ano o nosso carnaval tem uma previsão de ser 17, 18 e 19 de março. Que viria, consequentemente, após os carnavais de Porto Alegre e Uruguaiana, né? E também ajuda, também, na questão de integração, né? Entre esses três carnavais, né? Profissionais de Porto Alegre, profissionais de Uruguaiana, até mesmo do Rio de Janeiro, têm a possibilidade de visitar e conhecer o carnaval de Cruz Alta e até trabalhar. Claro, Fernanda, tem muitos profissionais que trabalham no carnaval de Cruz Alta. Exatamente. A gente faz pensando justamente nisso, né? Todas as escolas hoje têm profissionais do Rio de Janeiro também. Então, o nosso carnaval praticamente é um mês após o Rio. E a gente também respeita essa descida dos profissionais, com eles também tendo a oportunidade de ganhar o seu cachê. Então, acontece Rio de Janeiro, o desfile das campeãs, Porto Alegre, Uruguaiana e Cruz Alta. E isso vai agradecendo muito o nosso carnaval. Foi essa sacada que nós tivemos aqui que fez com que o carnaval crescesse muito, né? Poder hoje apresentar aí um casal de mesabas da Bandeira do Rio, trazer um carnavalesco, um intérprete. Isso aí só elevou o livro do nosso carnaval e a disputa. Mas isso sem deixar de pensar, logicamente, na comunidade, em formar carnavalescos oriundos da comunidade, né? É, isso é uma vontade que a gente tem, ano a ano, né? Que se formem pessoas aqui pela cidade, até pelo custo, né? Para baixar o custo das escolas e ter que trazer profissionais de fora. A gente sabe que não é uma coisa simples e não é fácil. Por não viver o carnaval o ano todo, como, por exemplo, Porto Alegre, e até mesmo Uruguaiana. Cruz Alta ainda resiste a essa questão de viver o carnaval, geralmente lá nos três, quatro meses que antecedem o evento. É cultural, na verdade, né? A gente tem ateliços, mas não é fácil. Mas a cada ano é alguma construção que é feita, algum degrau que a gente sobe. Cada vez mais a gente vai tentando melhorar. Unidos do Beco, tricampeã. Qual é a receita, Cristiano? Nesse tricampeonato? Trabalho, né? Não tem receita, né? A gente tem uma escola hoje com uma gestão muito boa em relação à organização. Desde que a gente assumiu a escola, a gente entendeu que aquilo lá é uma empresa. E essa empresa tem um objetivo, que é colocar a escola na avenida. E para colocar a escola na avenida, necessita de uma receita. Então, a gente trabalha muito com a nossa equipe de direção, com os diretores, buscando isso. Eu faço uma estratégia que é minha, né? E, particularmente, é desde que eu assumi a escola, eu nunca mais aluguei material. A gente sempre compra. E isso é um patrimônio que fica com a escola. E depois dos carnavais, eu continuo repassando para outros. E sempre tem a minha arrancada, né? Nunca saio do zero. Então, isso é uma questão importante. Agora, pouco antes, nós estávamos conversando, inclusive, eu estava conversando com uma outra cidade aí do Uruguai, já nos procurando, querendo o nosso carnaval. Então, isso é importante para a gente dar sequência aqui no nosso carnaval já de 2023. E no restante, assim, qualificar a equipe. Você nos conhece, você acompanhou o nosso carnaval, e você viu o quanto nós temos de profissionais gabaritados, né? Desde a equipe de Barracão, hoje com o Sérgio Guerra e o Luciano Maia, fazem parte do nosso Barracão. São dois profissionais consagradíssimos no carnaval de Porto Alegre, pela sua qualidade e seriedade no trabalho. O Érico Leotti, meu diretor de carnaval, faz toda a parte de ornograma e harmonia geral da minha escola. Nós temos um casal de Messar, Borda Bandeira, que vem hoje do Rio de Janeiro, que é o Rafael e a Dandara, também acrescenta muito. Nós temos uma comissão de frente fantástica, que é o Grupo Máscara, um grupo conceituado no Estado, que faz parte da nossa comissão de frente. A gente tem um grupo de destaques muito participativo dentro da escola e atuante. Isso engrandece muito a nossa escola. Elas participam de todos os eventos, de todas as promoções da escola, desde a venda do risoto mensal, lá que a gente paga aluguel. Cada uma vem lá e compra seu cartãozinho e ajuda a escola de uma maneira. E isso faz com que instiga a vontade nelas de elas verem aquele trabalho todo que é feito durante todo o ano acontecer na avenida. É tão bom quando a gente vence um carnaval e saber que tu trabalhou muito para aquilo acontecer, né, Elisa? Sim, é verdade. Você destacou aí os grandes nomes da escola, mas também tem uma lenda que é o Chulé, né? Intérprete da escola. É o nosso intérprete, né? O Chulé Cruz Altense, né? Cruz Altense. Um cara que se criou dentro da escola. Está há mais de 30 anos dentro da Unísio do Beco. E a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi como presidente foi trazer ele de volta para a casa dele. E eu falei com ele no sábado da tarde, falei, Chulé, tu só sai do Beco se tu quiser. Enquanto eu for presidente, tu é o nosso intérprete. E essa parceria, vamos dizer assim, vem dando certo. Me ajudou no tricampeonato, né? Ele é muito feliz com essa conquista também, porque é a escola dele do coração. Sim. E ele é muito assertivo em relação ao time que ele monta. Nós temos um time muito bom de harmonia, né? Com alguns profissionais, inclusive, de Porto Alegre, alguns profissionais de Cruz Alta, que também todos com amor à escola e são bequistas de coração. Só para ter relatar até por curiosidade, o Rafael, nosso mensal, tem uma tatuagem da Unísio do Beco na perna. Enquanto tu viu quantos profissionais se identificaram com a escola, né? Sim, é verdade. Uma das coisas que eu observo e percebo no Carnaval de Cruz Alta é isso, a paixão das torcidas, né? Não só da Unísio do Beco, mas das outras entidades. Em qualquer evento, enfim, não só nos desfiles, mas em qualquer evento que acontece carnavalesco na cidade, a torcida é sempre presente. Muito. A rivalidade, na verdade, é muito grande aqui. É muito grande. A gente é amigo o ano todo, porque a cidade é pequena, a gente se encontra em tudo que é lugar, né? Mas lá na época da disputa, o bicho pega, né? Até a gente fica chateado com alguns comentários que acontecem após o Carnaval, né? Mas faz parte, a gente entende também, né? Porque apenas uma escola pode ganhar, mas isso também entendo, faz parte do engrandecimento do nosso Carnaval, o saber perder, o saber que hoje, tu hoje, vamos dizer assim, tu fazer uma suposição que uma escola comprou um Carnaval, isso magoa a gente, né? Porque só a gente sabe o quanto foi trabalhoso e quanto foi o esforço de cada um para chegar no objetivo, e aí tu escutar, a escola ganhou porque comprou, no fundo tu magoa. Mas a gente que tem a consciência tranquila já está preparando para o próximo ano, e até eu brinquei na reunião dos presidentes, falei assim, enquanto vocês pensam isso e falam isso, eu vejo que eu estou mais forte para o tetro campeonato. É, tem que trabalhar, não adianta, não adianta, tem que trabalhar. E falar em trabalho, um dos pontos fortes, que eu acredito, é o seu sambódromo, né? Onde ali tem os marracões, próximo, exatamente, próximo da pista de desfile, isso ajuda muito, né? Uma bela estrutura internacional. Muito, muito, a nossa pista é lá no Parque de Exposições da cidade, e ao lado da pista tem os barracões das escolas, cada escola tem o seu barracão, então a gente não precisa movimentar os carros, mais ou menos como é o Porto Seco do Porto Alegre, né? A gente só tem uma dificuldade ainda, para não dizer que é só flores, durante esse período agora, para a gente ter uma ideia, hoje é dia 20, né? Dia 1º de julho, nós temos que desocupar os barracões, o que acontece é a coxilha nativista, aqui na cidade, né? Que é um evento tradicional, há mais de 40 anos, e o Parque de Exposições cedia alguns eventos lá nos barracões, então a gente tem que desocupar os barracões, cada escola tem que limpar os seus carros, e tirar suas fantasias de lá, e levar para outro local, porque também, logo em seguida, em outubro, tem a Fena Trigo, é outra feira tradicional aí do município, e muito grande, né? Uma feira do agronegócio, e após essa feira, a gente retorna para os barracões, já começa a trabalhar o carnaval de 2023. Isso lá por outubro, novembro? É, final de... metade de outubro, final de outubro, a gente volta para os barracões. Correria, trabalho. Como é que surgiu a paixão pelo carnaval? Minha esposa. Minha esposa é uma apaixonada, a Lina é uma apaixonada pelo carnaval, ela é a rainha da bateria atualmente, né? Ela pensa no beco 24 horas por dia. Às vezes eu chego em casa, e ela está falando do beco, eu digo, não, agora não, não, mas agora nós temos que conversar, porque tem isso. Então é ela que manda. É ela que manda, é ela que manda. Esse meu envolvimento no carnaval foi por causa dela, e aí a gente entrou para ajudar, para colaborar, e aí tu vai tendo envolvimento, tu vai tendo a paixão, tu vai se apegando, e tu vê que a escola vai crescendo pelo teu trabalho, pelas tuas mãos, não tem como tu não se apaixonar por toda a história que foi construída hoje dentro do beco. O beco fazia 23 anos que não ganhava um carnaval, e após a nossa administração, a gente conseguiu dois vice-campeonatos, saímos de um quarto lugar para dois vice-campeonatos, dois anos sem carnaval aqui na nossa cidade, e depois um tricampeonato. Então isso muito nos orgulha, saber que um trabalho foi vitorioso. É verdade, verdade. Falou nisso você que foi presidente de Liga, a ideia do carnaval de Cruz Alta é manter essa estrutura com quatro entidades, ou acrescentar mais escolas de Samba durante algum tempo? Durante o tempo? Olha, nós gostaríamos muito que acrescentasse mais escolas, mas a gente não vê hoje uma escola surgindo no nosso município. Então acredito que permanece as quatro escolas ainda para 2023. O que a gente discute, e vai discutir muito ainda, é a questão de o formato de desfile. Hoje a gente está desfilando duas escolas num dia e duas no outro. talvez um formato como uruguaiana, dois dias competitivo, ou talvez um dia só de competição, com todos desfilando no mesmo dia. Mas aí tem que ver a questão da empresa, se fica atrativa ou não para ela, porque a gente não pode pensar somente em Liga, tem que pensar em todos esses envolvidos. E já podemos ter essas novidades em 2023? Com certeza. Nós temos uma reunião de Liga agora no sábado, para começar também a nova presidência, discutir o novo nome que vai assumir a Liga para o Carnaval dos 2023. E essas ideias vão começar a ser debatidas, não está batido o martelo ainda. São ideias que a gente tem que possam engrandecer mais o nosso Carnaval, que torne mais atrativo, por exemplo, para quem vem de Porto Alegre num sábado e não assiste apenas duas escolas. Então, a gente pensa no que nós poderíamos engrandecer o nosso Carnaval. Eu metendo no meu pitaco, acho que o ideal seria duas noites, quatro escolas. É o ideal, é o formato que eu também defendo, acho que seria muito interessante você tentar recuperar o que você errou na primeira noite, isso é um formato que me interessa bastante também, me deixa curioso para ver como vai ser. É, porque todo mundo dá, mas são dois desfiles, é a mesma coisa. Não, não é, não. Muda muito de uma noite para outra, por incrível que pareça. E tu tem profissionais aqui já à disposição, automaticamente eles já chegam na quinta-feira para o ensaio técnico, então não mudaria muito a questão de ter eles aqui dois dias na cidade. sim, sim, sim. E para 2023, para buscar o Tetra, o que a Unidos do Beco vai aprontar? Ainda é surpresa, a gente está negociando, são duas possibilidades que nós temos, estamos bem próximos do acerto para o nosso tema de 2023, mas pode ter certeza que vamos vir para competir novamente pelo título, mas ainda é uma surpresa que está guardada. Vai mais ou menos na linha de 2022, aquela questão, tema com matemática mais social, como é que é? Não, não, talvez aí a gente venha com alguma coisa de religião, afro, alguma coisa nessa linha. Opa, opa. O time permanece mesmo? O time permanece mesmo. Tivemos uma mudança apenas no nosso temista, nós estamos trocando a pessoa que fazia o nosso tema em reto, escrevia o nosso tema em reto, a gente está trocando esse nome por entender que a escola é feita de ciclos e o ciclo do nosso temista estava se encerrando na nossa escola. Certo, certo. E como é que é manter uma escola no interior do Rio Grande do Sul, com uma qualidade, primeiro vencedora, como você falou, veio de um vice-campeonato, depois conquistando um tri, como é que é manter essa escola no mesmo nível, num nível acima, num nível alto, fazendo um carnaval de qualidade? sabe qual que é o diferencial da Unidas do Beco hoje, no meu entender? A receptividade que a gente tem com as pessoas e sempre usar a questão da justiça, a gente é muito justo. Na nossa escola não tem privilégios, você sabe, hoje, o carnaval não é somente do pobre, do rico também, dentro da nossa escola não tem essa diferença, a gente quer envolvimento, então, para nós, como direção, não importa o quanto você é, o quanto você tem, para nós importa o quanto você participa e o quanto você é identificado com essa comunidade, essa pessoa, para nós, é muito importante, independente do nível social dela, eu acho que isso é o grande diferencial da Unidas do Beco, a pessoa saber o quanto ela é importante para a escola e o quanto ela nos ajuda na escola, não é chegar lá aos 44 segundos no tempo, presto a entrar na avenida, chegar alguém com uma fantasia linda e eu simplesmente tirar a pessoa da comunidade e trazer ela, eu tenho muito a desagregar a escola se eu tivesse essa forma de agir, e isso a gente não faz, então, cada uma tem o seu trabalho o ano todo e sabe que vai chegar lá, o seu lugar vai estar lá, não por A ou B e sim por merecimento. Maravilha. Eu vou, Cristiano, mudar um pouco a fita aqui, porque eu na dispersão, logicamente, é um programa de carnaval, mas também o Brasil Esporte Clube fala de futebol, da história, procura contar um pouco da história do futebol brasileiro. E o Cristiano, por incrível que pareça, tem história no carnaval, como nós estamos vendo, presidente da Unidas do Beco, mas também tem história com grandes times do nosso futebol, grandes times, times que ficaram na história do futebol. Explica para nós essa história, Cristiano. Então, tu sabe que essa minha trajetória, eu acho que é vencedora no carnaval, vem do esporte que eu vivi a vida toda, né? Essa mente competitiva. Competitiva, a gente não quer perder nem para o ímpar, né, Elias? É, no carnaval não dá para fazer esquema 4-3-3, 4-4-2, né? Não dá, tem que ir para cima, né, tem que ser estratégico. Então, eu com 13 anos de idade, eu fui para o São Paulo Futebol Clube, fazer parte da categoria de base do São Paulo, na época vitoriosa do Tele Santana, né, eu joguei por três anos no São Paulo, fiz minha base praticamente lá, junto com grandes jogadores, né, dá para citar alguns aí como o Denilson, Rogério Senne, Fabiano Costa, Sidney, França, um grande jogador. É muito, era muito bom. Meus treinadores na base, eles foram Nelsinho Batista e Muricy Ramalho. Então, até a gente brinca até hoje, a gente bate uma pelada, até hoje eu não erro o passe, porque a gente teve uma base muito boa, né, na época de São Paulo. Eu lembro que no São Paulo a gente tinha uma grande estrutura de treinamento e esses treinadores nos levavam para os terrões, que era um gramado, era um campus dentro de comunidade de São Paulo, onde a gente ia com bola de borracha, tênis de futebol sete, não chuteira, para nós trabalhar fundamentos. Então, a gente dava muito passe com bolinha de borracha em campos de terrões, que depois, quando tu ia para o gramado, jogar no Morumbi, numa Vila Belmiro, né, no Pacaembu, dificilmente errava a passe, né, por todo esse trabalho que nós fazíamos lá. Então, praticamente, foram três anos e essa linha de trabalho era seguida no juvenil, no júnior, no profissional do Tele. Então, praticamente, tinha uma linha só de trabalho. Isso foi muito bom para o meu crescimento como atleta no início da minha carreira. em 93, eu fui comprado pelo Grêmio, né, também na época que logo começou o auge do Grêmio, ali, de 93, 94. Quando eu cheguei no Grêmio 93, ainda estava o Denner, estava o Cassiá como treinador. Sim. E logo em seguida, logo em seguida, assumiu o Filipão. E eu fiquei aí, praticamente, por sete anos no Grêmio, né, me profissionalizei no Grêmio também. E depois eu comecei a rodar para alguns clubes do Brasil, porque o espaço no Grêmio não era fácil, né, porque tu imagina o nível de disputa. Eu vou citar alguns nomes, de repente, o pessoal conheça. Emerson, Arius, Carlos Miguel, Ailton, Ronaldinho Gaúcho, Tinga. Então, a régua não era não era flaca, né, Elisa? Tinha que estar em muito nível, em alto nível para tentar sondar alguma possibilidade dentro do Grêmio. Graças a Deus, a gente sempre teve uma dedicação também dentro do futebol e talento, né, que Deus nos proporcionou de estar aí sempre tentando um lugarzinho, né, não era fácil. E aí, com isso, eu fodei, joguei para alguns clubes do Brasil, fui emprestado para o Atlético Paranaense, para o ZRB da Lagoas, para o Madureira, fui para vários clubes do Brasil aí também, que me proporcionaram grandes amizades, grandes conhecimentos, grandes vivências, até que cedo, né, com 24 para 25 anos, eu tive uma lesão muito séria e optei em parar de jogar futebol, eu optei em parar porque eu também tinha a preocupação de não, de não vingar o linguajar do futebol como profissional e voltar ter que recomeçar uma carreira com 30, 30 e poucos anos de idade, eu tinha muito esse medo e essa preocupação, então quando eu resolvi parar, eu resolvi que eu não ia olhar mais para trás e não ia me arrepender e foi isso que eu fiz, eu fui uma pessoa que eu também sempre incluía os estudos na minha carreira e eu nunca deixei o estudo para trás, então quando eu parei de jogar, eu estava formado em educação física e já segui trabalhando em outro ramo e tem até hoje, eu tenho academia aqui de ginástica em Cruz Alta e ainda tem envolvimento com futebol, tu até sabe e acompanhou que ano passado eu estava como diretor de futebol de um grupo empresa, de uma de uma grupo empresa do Rio que é a Soccer Stars que hoje faz a gestão de dois clubes, o Tigres do Brasil no Rio de Janeiro e o Itubiari em Goiás, inclusive a apresentação do Itubiari agora dia 1º de julho, estamos aí ajudando na formatação de todo o plantel, nosso treinador lá que vocês conhecem vai ser o Finase, o centroavante jogou o centroavante, ele vai ser nosso treinador, o auxiliar dele vai ser o Iundemar, o volante que jogou no Flamengo nas décadas de 80, entrevistamos o Iundemar, a comissão técnica lá vai ser muito boa, o Valdeir vai ser o nosso preparador físico e analista do sistema, e estamos montando um time aí com os jogadores do Brasil todo, e eu estou dando essa ajuda para eles mesmo, estando aqui em Cruz Alto, por todo aquele, a gente vai criando uma relação de amizade, de envolvimento com alguns empresários, com alguns clubes do Brasil, e nessas épocas que a gente começa a montagem, as coisas acontecem, o futebol é incrível porque tudo acontece muito rapidamente, nesses dois últimos meses para a gente ter uma ideia eu olhei mais de 200 vídeos de jogadores que vão mandando para a gente de tudo que é lugar, para a gente estar analisando e tentando acertar o máximo possível, porque o Itubiara hoje está na segunda divisão do Goiano, e o presidente quer muito acesso esse ano, então o trabalho vai lá, vai ser feito com bastante, vamos dizer assim, bastante eficaz principalmente por parte do Finase, do Ildemar, para a gente tentar o acesso, que é muito importante hoje para a empresa. Que maravilha, que maravilha, sucesso, sucesso nessa carreira, nesse trabalho. Cristiano, já finalizando o nosso papo, misturando aí carnaval e futebol, não adianta, são as nossas paixões, são as nossas paixões. Eu te pergunto, primeiro, seu carnaval inesquecível, o primeiro do título depois de 23 anos, de 2018, que a gente falava sobre as mulheres guerreiras, um tema afro muito forte, e depois de tantos anos com a Unísio do Beco sem ter o título, a gente conquistar aquele título foi muito, para mim, foi muito emocionante. E, para encerrar, o teu jogo inesquecível? São Paulo e Santos na Vila Belmiro, na casa do Rei Pelé. A gente venceu o jogo por 4x1, e eu acredito que foi o gol mais bonito da minha carreira, que eu fiz lá, uma jogada do Denilson pela ponta esquerda, e ele cruzou para dentro da área, e a bola veio, eu dei uma cavadinha nela, ela deu um chapéu para o zagueiro, e sem deixar cair, eu chutei no ângulo, acho que foi o meu gol e um jogo inesquecível por fazer esse peito na casa do rei. E maravilha, que é isso, que espetáculo, que bela história, que bela história. Viu só? Brazucos Sport Club, carnaval e futebol, um só programa, viu? Conversamos com Cristiano Prudêncio, presidente da Unidos do Beco, tricampeã do carnaval de Cruz Alta, e também ex-jogador do São Paulo e do Grêmio. Cristiano, muito obrigado por atender o Brazucos Sport Club, logicamente, vamos conversar mais vezes para falar do carnaval de Cruz Alta, principalmente quando estiver próximo dos desfiles, se Deus quiser, firme e forte, em março teremos desfiles também em Cruz Alta e por todo o país. E mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso canal e o programa na dispersão. Eu que agradeço, Liza, estaremos sempre à disposição, né? A gente conversou durante alguns dias para marcar essa entrevista e a gente sempre na correria, né? O trabalho do dia a dia, mas essa paixão nunca vai ficar para trás. Estarei sempre à disposição para falar tanto de carnaval quanto de futebol. A gente está sempre se colocando à disposição. Aqui no município mesmo, eu trabalho como coordenador de esportes do município, então, no dia a dia, respirando todos os esportes e também o carnaval. O carnaval do Cruz Alta, com certeza, no 2023 vai ser novamente um belíssimo evento e a gente aproveita para convidar quem não conhece ainda, né? Que venha para os altos e que não vai se arrepender. Quem viu sabe o que é e quem não viu não sabe o que está perdendo. Verdade. Belíssimo carnaval. Belíssimo mesmo. Cristiano, grande abraço. Até uma próxima vez. Grande abraço. E com Deus, é amigo. E com Deus, Tchau! E com Deus, Tchau! E com Deus! E com Deus!